Olá, eu sou o Bruno Vinci, toco sete cordas, e hoje vim falar sobre o microfone que acabou de chegar aqui em casa da Harmonic. Eu vou mostrar pra vocês a caixinha bem legal que chegou, e tô indo instalar hoje, depois volto aqui pra fazer um vídeo testando as possibilidades de sonoridade desse microfone e como é que ele vai soar no violão de sete cordas de aço. E assim também atender alguns pedidos de alunos e apreciadores que me pediram pra fazer esse vídeo. Enfim, aqui chegou dois desses, né, que mostram a captação, falam sobre ela, sobre a instalação, tá bom? E sobre como é que você vai usá-la depois. Chegou uma caixinha, chegou bem rápido, aliás. Aqui tem o modelo GT-02-TZ. Vamos abrir ela aqui, então. Caixinha bem bonitinha. E aqui dentro dessa caixa, olha lá, vem outra caixinha. Olha que bonitinha. É uma caixinha com a lua ali do microfone. E vem também um adesivo aqui dentro da Harmonic. Bom, vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado. E olha que bonitinha essa caixinha. Vou até colocar mais perto aqui. Então, isso daqui você, né, provavelmente eu vou levar no Luthier e o Luthier vai instalar o que tem aqui dentro. Que vem toda bonitinha aqui, ó. Então aqui vem o microfone, né. Eu vou tentar tirar ele um pouco pra mostrar pra vocês. Esse que provavelmente, pela foto que eu vi, ele vai próximo ao tampo do violão. E aqui também tem... Vou até aproximar aqui, deixar focar. Tem uns... Olha lá. Agora focou. Tem os volumes e o microfone ali, né. Bom, voltando aqui. Nessa caixinha mó bonitinha, né. Olha que legal. Vem umas travinhas aqui dentro. Eu não vou tirar, porque depois eu vou mandar pro Luthier. Aí vem... Vamos tentar tirar aqui, ó. Uma chave... Mini chavinha aqui bonitinha. Aqui vem um... Um... Que vai dentro também, que é pra colocar... Como se fosse um... Um mini case pra bateria. Que vai dentro também do... Tá do violão, né. Acredito. Aqui vem um outro microfone, né. São dois microfones. E aqui é o jack. Um jack aqui pra, né. Pra gente plugar o P10, né. Que vai até o plugozinho da bateria aqui. Enfim. Esse daqui é a caixinha que vem. Muito bem arrumadinha. Muito legal. E daqui a pouco eu volto aqui. Vou testar um pouco... A possibilidade de sonoridade. E também... Como é que fica nos sete cordas de aço. E também trago aí um review pra vocês. Sobre como eu sentir ele no palco mesmo, né. Eu vou tocar esse próximo sábado. E... E aí eu vou... Trazer pra vocês aí minha opinião. Do como é que ele suou. Então fica aí no vídeo. Não se esquece de escrever. De dar curtidas. Foi legal pra você. Instrutivo. Então... Daqui a pouco eu volto aí.